Cachorros e gatos podem contrair um coronavírus próprio de suas espécies, que não é transmitido para o ser humano. E aí, para a gente esclarecer a questão dos animais, não há evidências de que eles têm o vírus, de que eles pegam de uma pessoa, mas que eles não transmitem. Esse caminho inverso ele não acontece, né? Não acontece e também não tem evidência se eles fazem a mesma viremia que fazem como está acontecendo no humano, que é apresentando quadros respiratórios. Então, pode ser constatado o coronavírus, mas provavelmente não é o mesmo que vem acometendo os humanos e não tem ainda comprovação dessa transmissibilidade do vírus de forma patológica através da replicação dele, tanto em cães, gatos, como em animais silvestres. Até o momento que nós temos, tanto das órgãos mundiais de saúde veterinária, como medicina humana, é que não há essa troca entre espécies, né? Fazendo viremia nas duas, que um transmitiria de forma ativa. O que a gente tem até o momento é que os cães e gatos, que é a nossa gama de trabalho, podem trazer através do pelo, né? Como uma superfície de transporte. Por isso, é preciso uma boa limpeza. Mas atenção, nada de passar álcool gel nos pets. Limpe bem o ambiente e use produtos específicos para os animais. Te liga nas dicas. A pessoa pode interagir com o pet da mesma forma, mas se ele tem a doença, evitar que outras pessoas tenham contato para evitar a disseminação. E, ao mesmo tempo, se tem pessoas de grupo de risco em casa, combinar para as pessoas que levam os pets para passear, no caso cães que vão à rua, uma certa frequência para fazer as suas necessidades fisiológicas, escolher horários que não tenham tanta aglomeração de pessoas, de animais, em praças, parques. E, no momento que esse pet retornar ao ambiente interno, domicílio, fazer uma desinfecção do seu pelo, da sua pelagem. Então, nós temos indicado soluções à base de hipoclorito, numa diluição de 0,05%. Isso a gente indica que se faça manipulação, pode ser feita borrifação, aspersão com borrifador, ou se pedir para fazer na forma de mousse, ou lencinhos umedecidos, impregnados com esse produto, que a pessoa pode passar nas patinhas com uma frequência bastante alta, e no corpo também, o que vai inativar com muita eficiência o vírus. Também pode-se fazer essas mesmas apresentações com o produto clorexidina, na concentração de 2%. As farmácias de manipulação veterinárias, elas estão habilitadas a fazer esses produtos. As famílias podem falar com seus veterinários, e eles fazem a solicitação, dão uma receita. E aí, eu acho que a gente consegue associar um pet que vai ter uma qualidade de vida, de fazer as suas necessidades na rua, não vai ficar estressado nesse confinamento tão intenso, e a segurança que nós precisamos que mantenha com a família. E a gente, tendo esses cuidados, a gente pode conviver com eles com muita tranquilidade, muita harmonia, e só tem a ganhar todos nós, só temos a ganhar com essa relação.